Venha aprender essa questão sobre triângulo isósceles. Pause o vídeo, tente fazer, coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática. Vem comigo, gente! Questão delícia de fazer. Na figura a seguir, o triângulo ABC é isósceles. Com o segmento AB, é congruente ao segmento BC. Determine o valor da medida X em graus. Muita calma, muita tranquilidade. Primeira coisa, o que é um triângulo isósceles? O triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, dois lados congruentes e um diferente. E os ângulos da base desse triângulo isósceles também são iguais, também são congruentes. Ótimo! Então, vamos lá. Quer descobrir o valor de X? Como que a gente vai descobrir esse valor de X? Falou assim que este lado aqui é congruente a este lado aqui, certo? Tem medidas iguais. Ótimo! Então, quer dizer que o ângulo da base são esses dois ângulos aqui, ó. Este e este. E quer dizer que esses ângulos são iguais. Beleza! Então, vamos pensar, gente. A soma desses dois ângulos aqui, ó, dá um ângulo raso, não dá? Um ângulo raso mede 180 graus. É um ângulo de meia volta. Esses dois ângulos aqui são suplementares. A soma sempre vai dar 180 graus. Ótimo! Então, nós sabemos que este ângulo de fora aqui é 155 graus. Quanto que vale este ângulo aqui dentro? É só fazer 180 menos 155. Aqui, ó. 180 menos 155. Que vai dar 5, 2 e 0. Então, quer dizer o quê? Que este ângulo em preto aqui vale 25 graus. Ótimo! Começamos bem. Então, se aqui vale 25 graus, aqui também vale 25 graus. Porque os ângulos da base são congruentes. Beleza! Veja bem. Temos um ângulo de 90 graus aqui, não temos? Sim! E aqui também vai ser 90 graus, porque aqui, ó, a soma desses dois ângulos aqui dá um ângulo raso. Um ângulo de 180 graus. Então, 180 menos 90 quer dizer que aqui também é 90 graus. Agora, ficou fácil para a gente achar a medida do valor de X, do ângulo X. Veja! É um triângulo, não é? O triângulo ABM. É um triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é quanto? 180 graus, né? Então, a gente pode montar uma equação ou pode fazer direto também. Veja! 90 mais 25 graus mais X graus é igual a 180. X é igual a 180. 90 mais 25 vai dar 115. Positivo. Se a gente troca do lado da igualdade, pelo método prático, troca o sinal. Se aqui é mais 115, fica menos 115. X é igual a 180 menos 115 vai dar 65 graus. Então, quer dizer que o ângulo X vale 65 graus. A resposta correta é a letra C de compartilhe esse vídeo. Fácil, não é, gente? Tranquilo! Aparentemente, quando a gente olha assim no desenho, no enunciado, a gente pensa que é difícil. Mas se a gente for com calma, com tranquilidade, a gente consegue fazer e consegue acertar. Espero que você tenha gostado dessa questão e tenha aprendido também. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende, compartilha!